Amigos do programa do Pacheco, eu me encontro aqui no quartel de polícia da cidade de Coruatá. Aconteceu hoje em Coruatá, por volta das 4 horas da manhã, um homicídio na EMA que liga Coruatá a Tibiras. E quem vai dar mais detalhes desse homicídio é a capitã Francilene. Por volta das 4 e meia da manhã, a polícia militar foi informada através do SAMU, que acionou a PM através do WhatsApp, solicitando o acompanhamento até o povoado São Francisco, que fica aqui por volta de 15 quilômetros de Coruatá. Então a polícia, ao chegar no local, constatou o óbito do cidadão Sebastião Lucas Muniz, de 21 anos. Ele estava acompanhado do seu irmão, que nos informou que foi uma tentativa de assalto. Então, nós fizemos um levantamento de algumas informações, o irmão repassou que eles estavam deslocando para a Codó, para receber um auxílio emergencial, e foram abordados por 4 elementos, que efetuaram dois disparos e pegou um disparo nas costas de Sebastião Muniz. E nesse exato momento, o corpo se encontra aonde? O corpo, eu acredito que já tenha sido encaminhado ao necrotério. Já está à disposição da família. Da família. E a polícia já está na captura, juntamente com a polícia civil, para tentar saber quem são esses elementos, que agora há pouco chegou na delegacia, um cidadão também que foi assaltado naquela área ali. Isso, a polícia militar, sim, repassou as informações para a polícia judiciária, a polícia civil, que já está fazendo todo o levantamento dessas informações, juntamente com a PM, e estamos, sim, à procura desses elementos. Cartana, muito obrigado pela participação aqui no programa do Paxi. Eu que agradeço e contem conosco. A polícia militar está sempre à disposição.